E aí pessoal, tá começando o Uplay de hoje, estamos aqui eu, o senhor diretor, pra falar sobre um negócio que dói muito no coração dos fãs. Por que é que o pessoal da Netflix não aparece no cinema? Na verdade a gente vai falar disso também porque Jessica Jones aí chegou com a segunda temporada, ó. Eu gostei muito, gostou? Temporada muito boa, muito melhor do que a primeira, quer dizer... Calma. É difícil, eu gostei muito das duas. Não, eu também gostei muito, mas a segunda temporada tem... Tem pontos muito positivos, mas... Desenvolvimento dos outros personagens principalmente. Ficou muito bom na segunda temporada, eu gostei. É difícil competir com o Kill Grave, né? É difícil competir com o Kill Grave como vilão da primeira temporada. Aquele cara, se ele fosse interpretar a mamãe, ele ia se garantir. Mas um dos pontos importantes pra gente falar dessa segunda temporada é porque a gente tinha reclamado das últimas vezes que a gente falou dessas séries da Netflix, que eles não tentam juntar tanto com os filmes e a gente fica, caramba, era tão mais legal se eles falassem mais, falassem de batalhas que teve nos filmes ou algo do tipo. Nessa segunda temporada voltou a acontecer bem mais do que em Defensores, eu achei. Eles falaram de invasão de ETs... Falaram do Capitão América... Exato, tem um personagem que é fã do Capitão América e tudo mais, e principalmente falaram da balsa, né? É. Que é aquela prisão da Guerra Civil, que até... Que foi falada bem no filme Guerra Civil e aqui em Jessica Jones é citada o tempo inteiro. É verdade, verdade. É bizarro que eles tenham feito isso muito mais em Jessica Jones do que em Defensores, né? Por quê? Que é pra ser os... É pra ser os vingadores da Netflix, né? Da TV, assim, e realmente não foi. Eu não entendi esse pensamento, mas bate muito com o que a gente quer falar agora, né? Porque se em alguns momentos eles querem mostrar que está no mesmo universo, outros não, o que que barra esse pessoal? O que que barra isso tudo? Fica muito confuso, né? Na verdade, a divisão da Marvel Cinema é completamente diferente da Marvel TV, né? O Kevin Feige cuida aí da parte do cinema, todo mundo sabe, porque o cara é o herói dos fãs, impossível não ser, né? Mas como a TV é completamente separada, é praticamente impossível a gente ver a galera das séries da Netflix, né? Demolidor, Pão de Ferro, Luke Cage, Jessica Jones e tal, no cinema. Assim como também é muito difícil ver a galera de Agents of S.H.I.E.L.D. e tudo mais. Triste, mas verdade, né? Assim como o Kevin Feige está no cinema, quem está na parte de TV é o Ike Perlmutter, que porque ele tem esse nome muito complicado, daqui pra frente a gente vai fingir intimidade e chamar ele só de Ike. Não é Batista, mas é Ike. São os melhores amigos, entendeu? Não tem como ficar falando Perlmutter o tempo inteiro. Mas o problema parece que está aí, né? Pelo que se ouve falar, porém, a gente nunca, ninguém nunca vai chegar e dizer que uma pessoa da sua própria empresa é, ah, aquele cara é muito a**, né? Eu detesto aquele cara ali! Não vão fazer isso. Pois eu vou fazer isso agora. Agora, olha, sabe por quê? Porque eu não ando com o senhor diretor, porque eu acho ele... E tu tá me xingando muito, porque tu tá me comparando com o Ike. Se eu tivesse ao menos o dinheiro dele. O Ike, ele é ex-CEO da Marvel e hoje em dia ele é tipo o chairman, que é como se fosse presidente, mas não é presidente, da Marvel Entertainment. Só que ainda assim, estando em posições muito altas e tal, o cara não é exatamente amado, querido por todos, né? Papai Noel da galera, não, não. Até mesmo pelo público, né? Porque ele aparece, o Kevin Feige, por exemplo, aparece em eventos, ele na CCXP, ele apareceu de surpresa, né? Pela internet, mas apareceu. Mas o cara, ele finge intimidade em todos os lugares, o Kevin Feige. Pelo menos ele faz um trabalho bom fingindo, né? É, não, não sei se finge. Ele pode realmente ser uma pessoa muito íntima de geral, porque ele aparece de boneca, casualmente, falando de sonhos e esperanças e tudo mais. Difícil não amar. Tomando margarita. É, muito complicado não ser apaixonado por ele. Mas o Ike é exatamente o contrário, pelo que conta, né? A gente não vê nem notícias com ele, praticamente. Os jornalistas que têm contato dizem que ele é muito virrento, difícil, não gosta de certas perguntas e não sei o quê. E várias e várias coisas que os fãs não gostam, que o público não gostam, são atribuídas a eles. Não, peraí, peraí. Se é verdade ou não... Não sabemos. Ninguém tem certeza de quê. Mas pelo histórico, a gente suspeita que... Vamos ver, né? É, mas... Mas é o que dizem. Vamos à lista de coisas. Estamos falando de fofocas. Ok. Questão de responsabilidade do Ike. Dizem que Pantera Negra era pra ter tido um filme bem antes. Fase 1 ou fase 2 da Marvel já era pra ter tido. Boneca da Viúva Negra, que dificílimo encontrar, principalmente no auge de Vingadores, que foi o maior sucesso da Marvel até hoje. Absurdo isso, Ike. Não me liga mais. Culpa é dele. Só vou bloquear ele nas redes sociais. Ah, Inumanos. Inumanos, que era um filme programado e virou a série e o maior fracasso até hoje do universo Marvel cinematográfico. Gente, pelo amor de Deus. Dizem que foi uma birrinha ali, que ele queria ir pro cinema e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo que era o cinema e o Kevin Feige disse que não sei eu, que você não pisa. Aí ele disse, pois é, mas eu vou colocar em IMAX aí os primeiros episódios. E aí serviu de quê? Nada. Foi horrível. O que adianta você botar lixo dentro de um copo de cristal, né? Não, você tem como ficar com o cristal. Tira o lixo, lava o copo e é isso aí. É por isso que o cinema continua. E mais, e o Kevin Feige só conseguiu fazer isso porque ele virou presidente no meio desse sucesso do Marvel Studios. Ele conseguiu virar presidente do Marvel Studios, dizem também, por conta dessa briga dele. Porque após ele virar presidente, ele não precisava mais se reportar ao Ike. Então, tava tudo bem. Ele responde a Disney, né? A Disney, diretamente a Disney. Mas vale dizer que um grande indício de que realmente o Ike não é essa pessoa tão querida assim, é que ele é ex-CEO da Marvel Entertainment. E agora ele é só o chairman, né? Que eu não sei como é que fala. É tipo presidente, mas tem outra pessoa que é presidente, então só Deus pode dizer. É um vice, sei lá. O certo é que o cara não é mais CEO, que é aquela posição que realmente decide as coisas e tal. Não é mais. Por quê? Coincidência? Acho que não. Tá aí a foto do cidadão, só pra terminar de ilustrar. A gente tem que colocar, né, cara nas pessoas aqui. Ele é tão lendário esse cara, não sei se lendário pro bem ou pro mal, que dizem que essa é uma das poucas fotos que existe dele, porque ele mal aparece. Cara, isso é muito bizarro. Será que na verdade ele é um androide do mal e aí, tipo, ele vive dentro da cabeça? Não sei. Não sei, mas já que falou em androide, outra coisa que a gente ainda não falou é que as falhas da Era de Ultron, algumas das falhas do filme, dizem que... São atribuídas a ele. Atribuídas a ele. Aquele ordem que ele deu de gravar algumas cenas. Dizem que o Joss Whedon se irritou um pouco com isso. Um pouco, do verbo muito. Por isso que ele deve ter saído do Marvel Studios, enfim. Gente, muito não é verbo. O cara tem um histórico, né? Eu juro pra vocês que muito não é verbo. Essa aula de português aqui, ó. Como ela faz. Maravilha. Gratuita. Mas sim, mas com toda essa confusão, não é de se espantar que TV e cinema sejam tão separados, né? Porque, imagina aí, tu no lugar do Kevin Feige, ter que lidar com uma pessoa que talvez seja desse jeito. Tu não precisa mais lidar, mas, ah, eu vou lidar porque eu quero arrumar um problema aqui pra mim. É, vamos aqui, né? Seria tão bom se aparecesse Jessica Jones em Guerra Infinita e eu mudar tudo. Realmente, agora os fãs iam perdoar. Não iam, gente. Se eles aparecessem no cinema, seria bom pra gente. Nossa senhora. Eu, pelo menos, ficaria, nossa, muito feliz. Eu pensou. Mas a verdade é que eles não têm como competir em termos de importância de papel com os Vingadores, com os Guardiões da Galáxia. Não tem. Não, não tem. Na verdade, eu, como CEO da Marvel, faria... Ok, amiga. Faria se pudesse ser feita uma participação, tipo, ah, tá acontecendo a guerra, vários ataques em várias cidades, ou sei lá como é que vai ser. Corta pra Jessica Jones ali, dizendo, acho que eu vou ter que ajudar a galera, mas, na verdade, nunca aparece. Então, ela dá um murro em alguém, sei lá, aparece todo mundo lutando, eles estão lá no meio, em segundos. Beleza, aquilo aí já ia ficar pra mim. Meu coração ia ficar aquecido, assim. É. Eles realmente existem, se liga. E é muito difícil. A gente tem, em Guerra Civil, eles comentando sobre a balsa, que é essa prisão, que é, tipo, uma ilha, que a galera com poderes é presa e tal. E aí, em Jessica Jones, agora, na segunda temporada, eles falam o tempo inteiro da balsa. Tecnicamente, essas duas coisas se passam próximo, né? Luke Cage, na segunda temporada, vai ser lançada agora e vai acontecer depois do primeiro Guerra Infinita, mas antes do segundo, que é quando acaba a Guerra Infinita, né? Tecnicamente, ele deveria estar no meio dessa guerra aí, só que como é que eles vão fazer isso aí? Como é que vai estar sendo destruído o mundo, o planeta Terra, e ninguém vai falar em Luke Cage? Luke Cage vai estar lá lutando contra uma galera nada a ver, fazendo umas coisas nada a ver. Como é que isso acontece? Eu fico muito curioso pra saber. Mas se eles forem ignorar o Guerra Infinita, vai ser muito bizarro. Vai, vai ser muito bizarro. O certo é que quando surgiu esse contrato da Marvel com a Netflix, eles tinham pensado em ter uma temporada só de cada um dos heróis. Uma de Jessica Jones, uma de Luke Cage, uma de Pão de Ferro e uma de Demolidor. E aí, eles teriam também a temporada de Defensores, que é, que uniria todo mundo e tal. Só que chegou o Demolidor, fez um sucesso estrondoso, aí eles já lançaram a segunda temporada. Aí veio o Jessica Jones, também fez sucesso, agora já tem a segunda. Luke Cage já foi confirmado na segunda temporada, como a gente falou. E Punha de Ferro, que foi aquela coisa... Deve sair também, a única que ainda tá mais ou menos. Também deve sair uma segunda temporada. Então, esse contrato, ele foi esticado. Talvez, no começo de tudo, a galera estivesse planejando ali, que, ah, quando tiver Guerra Infinita, já vai ter acabado isso aqui e tal. E ainda teve o Justiceiro, né, pra esticar ainda mais, lançaram o Justiceiro. Começaram as filmagens da segunda temporada já. Que tava zero planejado, não tinha nenhuma temporada de Justiceiro planejada ainda. E esse acordo vai continuar, aparentemente. Ninguém sabe como que vai se portar esse acordo depois que a Disney lançar o serviço de streaming deles, em 2019. Porque vai acontecer, já é certeza. Vai acontecer, já foi anunciado. Tanto a Netflix já tweetou oficialmente que o acordo não vai mudar. Pelo menos o que tá sendo feito vai ser feito. E as séries vão continuar lá. Então, precisa ter alguma lógica. É, o que a gente sabe é que falaram que esse serviço de streaming da Disney, ele vai ser focado mais em coisas PG-13, digamos assim. Uma diversão pra família, que não tem muita violência e tudo mais. Então, nem faria sentido eles pararem com essas séries na Netflix, já que é uma subdivisão, um negócio completamente diferente. Só que com a compra da Fox, a Disney também se torna dona da maior parte do Hulu, né? Que é a maior competidora da Netflix. E, tecnicamente, as séries Disney e tudo mais, ou as séries que pertencem à Disney, que são pra públicos mais adultos, ficariam no Hulu. E não na Netflix. E aí, fica aquela confusão. Como é que as pessoas vão fazer isso aí? Porque a Netflix vai se tornar competidora direta, tanto do serviço de streaming da Disney e Disney, quanto do Hulu, que agora também é a Disney. Gente, vai ser uma bagunça. Que complicação é essa. Exato. Dentro disso aí, ainda tem séries da Marvel, que não são da Netflix, como Agents of Shield, e ainda tem a divisão do cinema. Bom, então a gente se anima, sim, pra que os personagens apareçam no cinema, apareçam em Guerra Infinita. Faria sentido, porque, apesar deles serem protetores de bairros e tudo mais, um negócio menorzinho, eles são super-heróis da Marvel. O Marvel tá ameaçado. Não, não é só isso. O Homem-Aranha também começou como um amigão da vizinhança e tudo mais. Então, o que é que diferencia? Tanto assim, tudo bem, ele é bem mais poderoso, bem mais popular, mas, né? Se a gente pensar bem, desses quatro, o Demolidor nem tanto. Pra ajudar na Guerra Infinita é mais complicado. É. Jessica Jones, mais ou menos, porque na série ela não é tão poderosa quanto nos quadrinhos. Sim. Ela é muito vulnerável. Agora, Luke Cage e Punho de Ferro. Punho de Ferro derrotou um dragão. Luke Cage. Deveriam estar lá. Caraca, o Luke Cage pode parar os raios com o peito e tudo. Por que eles não poderiam ajudar? É, gente, a gente tem que saber também que os contratos desses atores são feitos para a TV ou para o cinema. Se você fosse colocar, realmente, Capitão América aparecendo na Netflix, seria um salário milionário pro cara aparecer lá e dizer, olá, Jessica Jones, por favor, cuide deste bairro e se retirar. Isso aí não vai acontecer, não. Não vai acontecer. Mas o contrário é muito mais fácil. O pessoal da série quer muito, com certeza, aparecer. A Agents of S.H.I.E.L.D., a menina, ela deve ter levado um carão depois. Porque ela comentou, né? Ela comentou que, tipo, ela não comentou. Faltou falar coisa ridícula essa briga, porque não dão tanta atenção pra gente quanto pra eles. A gente podia aparecer. Ai, gente, certo. A gente gosta muito. A gente gosta muito da Marvel na Netflix. A gente gosta muito de Agents of S.H.I.E.L.D., beleza. Mas não tem como comparar com Tony Stark, Capitão América, com o Hulk, com o Thor. Não tem, gente. Não tem como. E se esse pessoal fosse aparecer nos filmes, a gente tem que saber também que eles não iam cobrar 30 reais pra aparecer lá, não. Ia aumentar ainda mais a folha de pagamento, que já é milionária desse filme. Ah, mas eu acho, é o que eu disse, eu acho que o pessoal da série quer muito mais ganhar destaque. Com certeza o salário dele seria, tipo, troco do pão comparado com o do Capitão América. Não, é óbvio. Bom, o certo é que, por mais que doa nos nossos corações, isso provavelmente não vai acontecer nunca. Caraca, que coisa triste. Nunca, nunca. Não, eu ainda tenho esperança, Jessica Jones, quero ver você lá. Não tenho nenhuma esperança. Batendo em ETS. Jessica Jones só vai aparecer em Jessica Jones, Defensores, talvez nas outras séries ali da Netflix, e no meu coração, aonde ela sempre aparece. Mas se vocês acham que vai dar um jeito, que eles vão aparecer em Guerra Infinita, que a galera vai colocar eles lá pra agradar os fãs, fala aqui pra gente nos comentários, porque eu quero ouvir seus argumentos. Cabeças vão explodir, na hora que aparecer a Marvel conseguiu guardar isso pra sempre. É, não, com certeza. A surpresa não vai ser X-Men, nem Quarteto Fantástico, vai ser Jessica Jones, Demolidor. Não, Quarteto Fantástico e X-Men não vai ser. Vai ser muito, é mais fácil eles. Agora, por enquanto, é mais fácil eles. Ó, anota aí, sendo pós-créditos de Guerra Infinita... Capitão Marvel. Tá apostado aqui, ó. Quem ganhar vai ter que raspar a cabeça. Quem ganhar vai ter que raspar a cabeça? Ah, ok, justo. Tomara que ninguém ganhe. Ninguém vai ganhar. Vai aparecer ninguém. É, eu espero.